Superior Tribunal de Justiça transforma a prisão temporária de desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia em preventiva. Ela é investigada na Operação Faroeste. Para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, o ministro do STJ, Og Fernandes, atendeu o pedido do Ministério Público Federal e decretou a prisão preventiva da desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolele Azevedo do Tribunal de Justiça da Bahia e dos advogados Vasco Rusciolele Azevedo e Vanderlei Chilante. Eles são investigados por supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e venda de sentenças relacionadas à grilagem e disputa de terras no oeste da Bahia. No último dia 20, o ministro havia ordenado o afastamento do cargo e a prisão temporária por cinco dias da desembargadora, além da prisão temporária dos outros dois acusados. Mas agora a prisão preventiva foi decretada em razão da ação criminosa não ter sido interrompida, mesmo após a deflagração da Operação Faroeste e da pandemia da Covid-19, quando há restrição de interação social. Para o magistrado, tudo isso só demonstra a necessidade urgente da aplicação das medidas cautelares. A prisão preventiva é por tempo indeterminado. Atenção de interrompida é por tempo indeterminado.